Me tiene atado como lorito hogar 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 Sempre escondo mi celular Tido permiso para hablar Sempre ao piso vou repassar Última palavra, meu amor já está Watch a berrengue e do fumo Sempre me vienes a visitar Se não gosta de xengreco Muita patada vou a ligar Assim é, rapé, muito bem Eu sou Ruzo Moraes, vivo em Paraguai há 25 anos Já conheço muito da cultura paraguaia Então resolvi fazer uma canção em espanhol guaraní E falando do que é a parte cultural dentro de Paraguai Então essa canção eu fiz para rellenar um disco E é a canção que me levou a Suíça Me levou a... A gente escutando em Espanha Nos Estados Unidos Tudo isso da comunidade paraguaia Lorito hogar significa dominado Que não tem permiso para nada E a mulher, que a mulher domina E você está dominado em este momento? Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... A letra é minha realidade Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Você conhece a Venezuela? Eu conheço a Venezuela Eu conheço a Venezuela Eu conheço um pouco de Venezuela É a composição para a Venezuela Ou penses comporre alguma canção? É... A Venezuela te inspira a comporre qualquer canção em este momento estás rodando por el mundo porque esto es esencia del arte de bailar rodando por el mundo un saludo a todos ustedes desde asunción paraguay me tiene atado como lorito hogar siempre yo vivo a plaguear pero jamás la voy a dejar solo ella sabe que en cuanto estoy a su manera me va a arreglar no sos el único a vivir así lorito hogar la modesta el club es grande podes venir no tengas miedo podes entrar me tiene atado como lorito hogar 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 LORITO OGA Si sabe que me encuentro en este momento en la capital de Paraguay, Asunción En el fondo que vemos, aquella es la Plaza de la Libertad Aquí está, donde está el Panteón Nacional Se encuentra la Plaza de los Héroes Y vamos a mostrar hacia allá Hacia allá está la Plaza Oliari Y la plaza que vemos allá es la Plaza de la Democracia En el centro de Asunción hay cuatro plazas con nombres muy importantes De gran significado para Asunción Paraguay Esto es Esencia del Arte de Bayron Paz Rodando por el Mundo